A herança jacente ocorre quando não há testamento nem herdeiros. Em Água Doce do Norte, Espírito Santo, o município apresentou requerimento de arrecadação de herança jacente contra o espólio de um cidadão. Em primeira instância, a petição inicial foi indeferida, pois houve o entendimento de que o município não comprovou a morte do autor da herança nem a existência dos bens que fariam parte da herança. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo confirmou a sentença. No STJ, o relator-ministro Ricardo Vilas Boscueva afirmou que o juízo tem o dever-poder de diligenciar para tentar sanar eventual falta de prova inaugural e cooperar na priorização do julgamento de mérito. No caso julgado, o ministro observou que a extinção do processo foi prematura, principalmente diante das informações de que a prova da morte do autor da herança poderia ser extraída de execução fiscal prévia. Ele lembrou que, segundo a jurisprudência do STJ, é possível utilizar documentos de outros processos judiciais a título de prova emprestada, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. Com isso, a terceira turma deu provimento ao recurso especial do município Capixaba de Água Doce do Norte para caçar o acórdão do Tribunal Estadual e determinar o retorno do processo ao primeiro grau para a regular tramitação da herança jacente.